Ele veio lá dos pés das montanhas da cordilheira do Himalaia, mas hoje ele vive aqui em qualquer lugar quente, úmido, um alagadinho. Ele fica muito bem aqui no Brasil. Muita gente usa essa maravilha só para enfeitar e perfumar a casa, mas dá para comer. Dá, dá para comer a raiz e as flores. Um pé de quê? Lírio do brejo. O Lírio do brejo, essa coisa linda, tão cheirosa, a gente não sabe nem quando nem como veio parar por aqui. A gente sabe que ela estava presente nas camas dos negros que foram trazidos para o Brasil escravizados. A palha do colchão era de Lírio do brejo. Também a gente sabe, por exemplo, que ela é usada há muito tempo com fins ornamentais. Comerciais também, tinha uma fábrica de papel que usava Lírio do brejo. Ele cresce assim em toceiras que podem chegar a dois metros de altura. As folhas são lisas e brilhantes, em forma de lança, e pendem em duplas, dispostas alternadamente. A inflorescência surge no final da haste, com seis a doze flores brancas muito perfumadas. De cada botão, centenas de flores podem aparecer durante o período de seis semanas. Está super na moda flores na salada, né? Todo mundo fala, uau, que novidade, nunca comei flor. Claro que já comeu, gente. A gente não come brócolis, a gente não come couve e flor. E o nirá? A flor do alho. Entre as civilizações antigas, os egípcios cristalizavam violetas, uma tradição doceira que os ingleses incorporaram na era vitoriana. Chineses e japoneses consomem há milênios as pétalas do crisântemo em sopas e chás como símbolo de felicidade. O certo é que o Lírio do Breves chegou por aqui e dominou geral, dominou mesmo, porque ela é considerada uma planta invasora, agressiva. As suas toceiras densas acabam abafando e afastando outras plantas nativas. E não adianta cortar. Não adianta porque aquela batatinha que fica dentro da terra, o risoma, continua se reproduzindo e ele vai sair aqui, ali, em outro lugar. Então, já que a gente não pode com ele, né, Lírio do Breves, o que a gente vai fazer com você? Vai comer você, ó. Desde a flor, os talos, a folha e os risomas, que são a raiz, né, tudo isso é comestível e as flores, né, além da beleza, né, em qualquer prato, você pode fazer um arroz e colocar as flores, né, só abafadas pra dar aroma, pra dar o visual, porque as flores têm uma versatilidade muito grande dentro da cozinha. Bom, a gente vai fazer uma geléia de Lírio do Breves, né, que é uma mistura de geléia com compota. Essas aqui são as flores, que eu já colhi, o açúcar, eu que sou a doida dos orgânicos só uso açúcar orgânico, então, preferencialmente, sem refinamento, a gente vai usar o demerara. Vamos usar limão, vou descascar o limão, porque senão pode dar um gosto um pouquinho mais amargo. E também as maçãs. Bater tudo isso no liquidificador. E depois a gente só vai levar no fogo. E as flores. Eu gosto de colocar as flores inteiras. Eu coloco algum tipo de gordura, seja gordura de coco, seja manteiga. Você vai deixar no fogo baixo, durante o tempo que for suficiente, pra adquirir a textura que você quer. Mais líquida, ou um pouquinho mais espessa. Bom, é isso. Nossa geleia tá pronta, depois de algum tempinho, ela fica nessa consistência. Você pode finalizar essa geleia tanto com as cascas dos mesmos limões, ou então com as próprias florzinhas cruas, que também você pode comer. E de quebra fica lindo. Além de comer as suas flores cruas, você também pode usar as raízes do lírio do brejo, que também é conhecido por aqui como gengibre branco. Que é parente dele. Você vai ver como é parecido. São todos da mesma família. As ingiberáceas. Olha aqui o gengibre, igualzinho o que você compra na feira. Olha ele aqui. O Evaldo, deixa eu contar pra vocês. É meu companheiro inseparável há mais de 20 anos. Quantas árvores. Esse gengibre, essa batata, ou falando certinho, esse rizoma, é muito rico em amido. E quando a gente transforma ele em polvilho, uma farinhazinha, ele pode virar biscoito, bolo, mingau, pudim, sorvete. Ou se quiser. Pra transformar essa raiz em polvilho, em farinha, antigamente o processo era mais pesado. Mas hoje você bota no liquidificador com água, bate, 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 bate. Pega aquilo tudo, coloca num pano, espreme, né? Filtra. Aí vai sobrar esse bagaço dentro do pano. E aquela água que vai escorrer, grossa, leitosa, você deixa decantar. Aquela goma de baixo vai se transformar no polvilho, que depois você pode fazer mingaus, você pode fazer o famoso biscoito de polvilho e pode mesmo fazer esse pão. Olha que coisa maravilhosa. De lírio do braço. E o chá que a gente faz assim, com a raiz, nossa, fica uma delícia. E aí vem todo o perfume. Esse chá é muito usado também na medicina popular como anti-inflamatório e também pra combater a tosse. Nossa, que aroma. O lírio do braço é muito usado como analgésico, anti-inflamatório. É usada pra aliviar gases, mal-estar gástrico, dor no estômago. E são responsáveis pelas atividades em célula tumoral ou na prevenção de câncer. São plantas que conversam muito com a espécie humana. E uma maneira de conversar com a espécie humana é a planta oferecer algum serviço, né? Como se é uma farmacinha vegetal que tá ali no meio do brejo. Em qualquer terreno úmido, de baixada, você pode encontrar ele facinho. Até mesmo em áreas degradadas, na beira dos rios, lagoas e espelhos d'água. Ou assim, na beira da estrada. Então aproveita. Um pé de que de perto quero ver Que fruta da casa e que flor que coça beberá sabor Vai ter não para o Brasil Um pé de que vermelho ou verde Que te quero ver Qual é de pé na terra Até caber na tela da TV Pé de que?